Fiquei muito emocionado porque o governo estadual não só nos ajudou muito, como o acolhimento foi muito grande. O próprio governador, às 10h30 da noite, aproximadamente 10h30, 11h da noite, ligou para mim pessoalmente. Também na época o secretário de Defesa Civil me ligou, porque aquele momento é um momento de muita tristeza. Há 42 anos não chovia daquela maneira, todo o centro ficou inundado. Então foi um momento muito difícil você saber que o governo de estado estava próximo e nos deixou de maneira mais confortável. Como também os prefeitos da região nos ajudaram muito naquele momento.